Eu estou bem treinada, eu vejo a luta como não vai para o terceiro round. A luta vai acabar no primeiro, segundo. Bom, eu sei que vai ser uma luta muito dura. Amanda é uma atleta muito dura que também vem focada. A gente está brigando ali pelo começo da classificação da categoria do Top 15. E com certeza a gente vai fazer um lutão, vai ser uma luta muito dura. Eu espero vencer aí para galgar mais posições e começar a colar no Top 10. Sim, a gente treinou em cima do jogo dela, que é o jiu-jitsu. E eu fiz muita, muita defesa de queda e aperfeiçoei bastante o meu jiu-jitsu. E eu estou bem preparada. Olha, eu penso que no momento não. Todo mundo sabe da minha resistência em tomar pancada. Eu nunca tomei um knockdown, um flashdown em 16 lutas. Não creio que seja nessa. Claro que tudo é possível no UFC, mas estou preparada para tudo. Estou preparada principalmente para apanhar bastante, para bater mais ainda. Lutar com o brasileiro não é legal, né? A gente está representando o mesmo país, mas a gente está em uma organização que todas as duas têm um objetivo. E é inevitável o encontro, o confronto. E a gente sempre tem o melhor entregado dentro do octógrafo. Enfrentar brasileira é sempre difícil, porque a gente sabe da raça do nosso povo, da obstinação do nosso povo. Aqui é praticamente a nossa única oportunidade de ter uma vida melhor para a nossa família. Eu sei como a gente, em todos os aspectos da luta ali, a gente sabe que, claro, luta é uma coisa diferente. É uma coisa que tudo pode acontecer e normalmente as coisas não saem como a gente planeja. Mas a gente está preparado para tudo. A gente fez um campo excelente, um campo muito inteligente. Estamos prontos para mais essa. Isso, a gente tem uma estratégia aí de fala, justamente para o córner dela não entender, não saber o que a gente está falando. E com certeza é uma luta diferente, a gente tem nossos códigos ali para trabalhar nossas sequências, a gente está mais que preparado, mas não muda muito, até porque eu não costumo conversar com elas durante a luta. Então, está tudo certo. Eu assisti as lutas dela no Ultimate, inclusive ela é campeã de uma grande organização, a respeito. E, cara, eu acho que tudo que Deus faz é bom e a gente vai se enfrentar e a gente vai entregar um lutão para o público, com certeza. Bom, eu sabia que ela era campeã do Jungle, mas eu não tinha prestado tanta atenção nas lutas dela. Eu tinha visto aquela da Mizuki, a luta dela com a Mizuki, até porque eu estava assistindo no comecinho do cardio, achei bastante interessante, ela venceu muito bem. A Mizuki é uma atleta muito dura e isso só me deu mais vontade e me deu mais gana para treinar e estar mais preparada para lutar com ela, que é uma atleta de alto nível. Os pontos fracos da Livínia, acredito que é o meu ponto forte, que é o strike. E é isso que eu vou explorar e frustrar todas as entradas de queda dela. Bom, na verdade, eu sempre vou para os meus pontos bons, que são grade e chão. E eu creio que no UFC, até hoje, eu não encontrei nenhuma menina que estivesse a essa altura. Até como na minha última luta eu fiz uma estratégia totalmente contra-jogo, uma contra-stratégia de Jiu-Jitsu, então eu estou pronto para tudo. Quero explorar todas as brechas dela, eu sei que ela bate firme, mas sempre que a gente coloca um golpe mais forte, a gente abre a brecha para uma queda para um contra-golpe. A gente vai estar preparado para tudo. Eu acho que eu vou vencer por nocaute. Ah, eu acho que eu finalizo a Amanda ainda no segundo round e com certeza trazer mais essa para o Brasil, né? Vai dar na mesma, né, para o Brasil, mas essa para casa lá. Essa vitória me coloca num grande patamar aí, que é entrar no top 15 e enfrentar as demais lá que estão ranqueadas. Inclusive, tem várias brasileiras aí ranqueadas na minha categoria e é um grande passo na minha carreira. Bom, que nem eu sempre digo, ainda estou começando no UFC, querendo ou não, tenho poucas lutas, machuquei bastante. Eu procuro nem pensar no futuro, eu penso em principalmente pavimentar e ir meu caminho no UFC e ir lutando luta por luta. Quem o UFC escolher para me lutar, vou lutar, vou tentar fazer o meu melhor e sempre brigar pelo topo. Fala, galera, aqui é a Amanda Lemos. Luto sábado no UFC 259. Fala, pessoal, eu sou a Livinha Souza, peso palha do UFC. Nesse sábado, na tela do Canal Combate, UFC 259. Não perca! Fala, galera. Fala, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.